O Rodrigo pediu pra eu filmar o processo pra vocês, então eu vou falar aqui como é que vai ser. São oito músicas, mas chegaram sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, então tá faltando uma, né? Bom, eu ponho uma música ali pra tocar, a música vem pra essa torrezinha aqui, aí a gente tá trabalhando nos cinco canais de compressor ali, cinco bandas, depois vem pra cá, aí a mix entra na fita, eu tenho que calibrar o tempo inteiro aqui, porque o agudo tá meio nervosinho hoje, e aí ele apaga nessa cabeça, grava nessa e ele nessa, e aí ele volta na hora pro Pro Tools, e aí eu só faço só o calibragem final, e aí volta ela inteirinha.